Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui para o vídeo do parto, isso, do relato do meu parto, como que foi, o que aconteceu, então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero pedir pra você aí que tá assistindo, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe, curte, comente aí o que você acha, se você tá passando por isso, por uma gestação, se já teve filhos, se pretende ter, essas coisas aqui, então assim, eu tô, eu tô, eu estou aqui pra compartilhar com vocês, né, um pouquinho do que aconteceu comigo, do que, em tudo em geral, como é que foi o parto, né, então vamos lá. Bom, meninas, é, o meu último vídeo aqui foi a última semana com a Elisa na barriga, eu sei que tem gente que me acompanha aqui, tem gente que acaba caindo de paraquedas e vendo, né, então vamos lá. É, no dia, ela nasceu, primeiro de tudo, no dia 26 do 6, né, desse ano de 2018, então quando foi, no dia 25, é, eu tinha uma consulta, né, que eu tava tendo todas as consultas semanais, e vou tentar resumir pra vocês um pouco pra não ficar tão grande. Eu tive uma consulta, e aí, é, eu fui parar no hospital, né, os meus, é, essa é a terceira, né, filha, eu já tenho três filhos, pra quem não sabe, e todos foi pelo SUS. Então, eu passei na médica, no posto de saúde, e ela me encaminhou pra ir pro hospital. O meu hospital de referência é o Hospital São Mateus, o Hospital Geral do São Mateus, fica aqui na Zona Leste, né, e eu acabei indo pra lá, e, e aí, chegou lá, não tinha médico, por incrível que pareça, dizem que não tinha médico, né, pra gravidez, pra obstetricia, né, ginecologista, e aí, acabei, é, vindo embora pra casa, e não passei em médico nenhum. Isso no dia 25, e aí, quando foi, é, mais ou menos, não, aí, eu vim pra casa, senti, né, uns desconfortos, mas nada, assim, absurdos, fui fazer minha janta, fazer as coisas, e fui dormir. Quando foi, mais ou menos, é, umas três horas da manhã, eu acordei, fui tomar um banho com a dor nas costas, então, eu tomei um banho, e acabei deitando de novo, e aí, cochilei, e nessa que eu cochilei, eu senti, né, um líquido quente nas minhas pernas, e aí, foi a bolsa que estourou, né, e aí, só deu tempo de levantar da cama, quando eu cheguei até a porta do banheiro, a bolsa estourou, e começou a escorrer pelas minhas pernas, aí, só abaixar isso aqui, que eu tô colocando pra Elisa, me escutar, mas não tá dando muito certo. E aí, é, eu peguei, e liguei pra minha mãe, falei, mãe, vamos pro hospital. Só que aí, eu resolvi não ir pro hospital São Mateus, eu resolvi ir pro hospital Sapopemba, que também fica aqui na Zona Leste, hospital de Sapopemba, e fui pra lá. E aí, o que aconteceu? Eu não tava sentindo nenhuma dor, porém, era muita água, gente, muita água, e cheguei no hospital, né, falei que a bolsa tinha rompido, e que elas já iam me chamar. Aí, demorou indo um pouquinho pra me chamar, me chamaram, aí, elas fazem a triagem, que é sempre, é, medir a temperatura e a pressão da gente, né, aí você volta pra fora de novo. Aí, dois médicos me chamaram, né, eles eram mais velhos, eu não lembro o nome deles agora, e aí, um foi conversando comigo e fez o exame de toque em mim, e ele falou pra mim que eu estava com um dedo e meio de dilatação, e que, é, o meu parto só ia acontecer às 11 horas da noite, que eu poderia andar o dia inteiro, e eu tava sem dor nenhuma, e ele falou pra mim, você tem certeza que a sua bolsa tá estourada? Eu falei, absoluta, e a água sai na mão dele, por incrível que pareça. Ele falou assim, nossa, mas eu tô sentindo que tem muita água aqui ainda, não sei o que, e ele começou a falar umas linguagens de médico lá, que eu não tava entendendo nada, com outro médico, e tá. Aí, o médico falou assim, ó, não acredita nele não, que quando a bolsa estoura, o parto é mais rápido, não, entra na dele não. Fica aí, daqui a pouco eu te chamo de novo. E eu fiquei esperando lá, no hospital, só que, de repente, era mudança de lua também, eu acho que isso influencia muito. Começou a chegar muita grávida, mas muitas grávidas, uma atrás da outra, sem intervalo mesmo. Então, se as pessoas que trabalhavam lá, pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei, tinha gente dormindo na salinha, porque minha bolsa estourou às 5 horas da manhã, né. E aí, eu cheguei lá, só que eu só cheguei no hospital às 6h15, mais ou menos, tá. Cheguei no hospital, mais ou menos isso, e fui atendida por volta quase de umas 6h40, ainda fiquei esperando me chamarem. Isso com a bolsa estourada, rompida, hein. Tudo bem. E aí, eu fiquei muito preocupada, porque, como a bolsa estava rompida, né, eu imaginei que o bebê nasceria mais rápido, ou que não poderia esperar muito tempo, se caso não nascesse, assim, natural. Porque eu dei o meu primeiro filho, a bolsa estourou, né, e logo ele nasceu. Pra quem não me conhece, ou pra quem me conhece, sabe que eu tenho um vídeo aqui, falando do meu segundo parto, que eu tive do meu segundo filho, Vinicius, tá bom? Então, se vocês derem uma procuradinha aí, vocês vão ver o relato do meu parto. Esse é do terceiro parto. E é isso. Aí, eu peguei e fiquei aguardando, né, lá pra poder me chamarem de novo. E água, e água, e água, e água. Eu fui com absorvente, aí me deram outro absorvente. Não, me deram uma fralda lá no hospital. E aí, eu fiquei com essa fralda lá no meio de todo mundo lá fora, sentada na cadeirinha. E aí, não tava dando conta a fralda de tanta água, coloquei outra água. E eles falaram pra mim que eu teria que fazer uma ultrassom. E nisso, eu fiquei esperando essa ultrassom. E da ultrassom, falaram que o médico só ia chegar às 8 horas da manhã. E disso, das 8 horas da manhã, falaram que o médico só ia atender às 10 da manhã. E nesse processo todo, eu fiquei sem sentir dor alguma. Nada, 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 nada. A Elisa tava bem quietinha. Eu não sentia dor alguma. Bom, passou tudo isso. E aí, eu estava com fome. Minha mãe me acompanhou. Minha mãe, nesse dia, tava muito gripada. Bem gripada. Tava usando até máscara e tal. Bem ruim mesmo. Me acompanhou. Meu esposo foi trabalhar. E aí, nada, eu já comecei a ficar preocupada. Entrei e conversei com os médicos de novo. Não me examinaram mais pra ver se tava com uma dilatação ou não. Mas ele falou que não tinha problema. Problema, blá blá blá. Que era normal que poderia a bolsa ficar rompida. Acho que até quase dois dias, né? Com a bolsa rompida, que não teria problema nenhum. Eu achei isso muito estranho, porque eu nunca vi isso na minha vida. Tá. E grávida chegando. Gente, parindo. Grávidas chegando. Parindo. Eu nunca vi uma coisa daquela numa maternidade. As meninas não tinham tempo de nada. As enfermeiras. Mas, em nenhum momento, eu fui tratada mal, né? Eu achei, assim, que teve um pouco de falta de atenção comigo por estar com a bolsa rompida. Mas, também, assim, eu não achei que me trataram mal, né? Tudo que eu perguntava, eles me respondiam. Aguarda, não sei o quê. Ninguém ignorante. Nenhum momento. E isso, eu já tinha ido lá, é, umas quatro semanas atrás, mais ou menos, pra conhecer o hospital, assim, não na maternidade, mas conhecer e passar no médico, eu já tinha gostado de lá. E aí, me deram almoço, só não deu pra minha mãe, minha mãe saiu, comeu, porque eu tava sem comer nada. E isso, quando eu fui comer, já era, já, era uma hora, mais ou menos, ia dar, uma e pouco. E só grávida, gente, só grávida, 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 grávida chegando, e ele só falava assim, total, total, sobe. Entendeu? Tinha umas que já chegava parindo. Eu nunca vi trabalhar, deve ser incrível trabalhar no hospital, porque muitas, uma atrás da outra. A Lisa tá reclamando aqui de novo. Uma atrás da outra, de grávidas. E aí, não tinha, aí eles falaram pra mim que não tinha vaga pra me subir pra cima, que como eu não tava com dor, nem tendo trabalho de parto, eles passavam as meninas à minha frente. E eu fui deixada lá, sem soro, sem nada, sentada lá de boa. Aí, me deram outra fralda, eu troquei. O meu vestido já tava todo molhado, porque eu tava sentada, e a fralda não dava conta. E aí, espalhou pra tudo quanto é lado. Aí, depois, fizeram minha internação, isso já era umas três e meia da tarde, mais ou menos, desde as seis e quinze lá no hospital. E aí, fizeram minha internação, aí eu falei, é graças a Deus. Só que, porém, muito preocupada, né? Só que, antes disso, também me levaram de novo, fizeram o cardiotoco em mim. E eu pedi pra fazer o exame de toque, ela falou que não poderia fazer, porque quando a bolsa está rompida, corre muito risco de pegar infecção hospitalar e infecção e tal. E aí, ela falou que pra evitar o máximo possível de fazer exame de toque. E aí, foi o exame do coração, tava certinho, minha pressão, temperatura, tudo certo. Subi. Quando eu subi lá pra cima, desci de novo pra fazer uma ultrassonografia. E aí, quando eu desci, demorou um pouquinho, meu coração muito apertado, fiquei muito preocupada. E aí, fizeram uma ultrassonografia e viu que tava tudo bem. E o cara não entendia, porque tinha muita água ainda na minha barriga, pelo ultrassom. E vazando, gente. Vazando, que a maca dele ficou toda molhada de água. Não dá pra entender, entendeu? Muita água vazando. E aí, falou que a quantidade de líquido tava ótima na minha barriga. Com a placenta grau 3, né? Já tava... Ele falou assim, ó. A placenta já tá velhinha já, já tá na hora do neném nascer, tudo certinho. Porém, o líquido tá tudo normal aqui. Tá. Aí, subi de novo, viu que tava normal. Aí, mediram a pressão de novo. Aí, colocaram o acesso em mim, né? Que é pra colocar os medicamentos. E veio uma enfermeira e falou pra mim que eu ia ficar num quartinho de... Num quarto, né? Não é quartinho não, num quarto. Legal, tinha até televisão. Tinha uma moça do lado com o esposo também. Que tava tentando induzir o parto dela com comprimido. E falaram pra mim que iriam já, já trazer o comprimido pra colocar em mim. E nisso já eram umas 4h30, quase 5h da tarde. Aí, chegou um café. Eu tomei um pãozinho com café com leite, né? Minha mãe ficou comigo, mas não serviu nada pra ela, né? E ela ficou comigo. Lá em cima, é muito legal a maternidade do Hospital Sapopemba. Quando você entra, é muito, muito aconchegante. Bem limpinha, limpa mesmo. Nossa, perfeita, assim. Parece de hospital particular, igual existe o ditado. Todo mundo fala, nossa, hospital parece hospital particular. Então, e aí me deu um pouco de calma e ao mesmo tempo me deu aquela ansiedade terrível. Porque eu falei, meu Deus, será que minha filha vai nascer hoje? A todo momento eu orando, pedindo pra Deus. Tá. Me deram a roupinha do hospital, coloquei. Colocaram o acesso, igual eu já tinha falado, né? Que eu tô misturando um pouquinho as coisas. Colocaram o acesso. Foi nessa mão aqui, bem nessa veia. Aqui, ela furou aqui e deixou. E nada de vir um comprimido que falou que ia colocar o comprimido em mim. E eu morrendo de medo desse comprimido. Morrendo de medo. E aí, quando era mais tarde, passou um médico. Aí eu perguntei pro médico, expliquei se tinha algum problema da minha bolsa. Tava estourada desde 5 horas da manhã, só que tava sem dor nenhuma. E ele falou que não. E passou direto. Pô, já já vi uma menina que vai trazer um comprimidinho pra você, assim e assim. Tudo bem. Aí, tentei assistir televisão, não conseguia. Não deitei na cama, porque eu não queria deitar. Fiquei sentada a todo momento. Eu sou tão ansiosa. E mesmo com dor, que eu não consigo pegar e deitar aqui. E ficar assim, ó. Não consigo, gente. Eu não consigo. É de mim mesma. Tudo bem. Aí, minha mãe ficou. Ficou, ficou. Minha mãe tinha que ir embora, porque tava muito tempo lá comigo. E a gripe dela foi piorando, foi piorando, foi piorando. Minha cunhada ligou e perguntou se eu queria que ela viesse pra ficar comigo. E aí, eu nem respondi. Eu já tava meio, com a cabeça meio, muito preocupada. E ela foi pro hospital, no lugar da minha mãe, de acompanhante. Minha mãe foi embora e minha cunhada veio. Aí, nisso, trouxeram pra mim uma toalha e só itens de higiene. Não podia ficar mais nada além disso. Então, foi toalha, escova de dente. Se eu não me engano, nem sabonete, que lá usava do hospital. E aí... Desculpa. Aí, minha mãe foi embora. Minha cunhada ficou comigo. A gente começou a conversar. Conversar, damos pelo corredor do hospital. Bem legal. Tem várias fotos. Gente, é muito aconchegante lá. Pra ter o bebê, sabe? No centro natural. De ter partos normais. E aí, a gente ficou lá e foi anoitecendo, foi anoitecendo. E eu preocupada e nenhuma dor, nenhuma dor, nenhuma dor, nenhuma dor. E só a água descendo da Elisa. Aí, teve uma vez que até que parou um pouquinho, assim. Não tava tão intensa a água. Já fiquei muito preocupada, achando que a água tava acabando. E nisso, veio a troca de plantão, né? Lá. E aí, apareceu um médico novinho, né? Assim, entre aspas, que não era tão novo, mas novo. E ele falou com a menina, que já tava internada lá, e me olhou e não falou nada. Aí, minha cunhada chamou ele e perguntou, e ela? Ela tá com a bolsa estourada desde as 5 horas da manhã. Ele olhou assim e falou, normal. Aí, ela é normal? Ele é normal. Aí, eu falei assim, nossa, mas... Aí, eu peguei e entrei, né? Mas, eu nunca vi isso, assim, da bolsa ficar estourada tanto tempo, tal. Aí, ele falou assim, não é normal. A bolsa pode ficar estourada até não sei quanto tempo. Se você não tá entrando no trabalho de parto, você tá sem dor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa. Aí, eu expliquei pra ele que já tinha feito uma cirurgia de sling, teve a ter a bexiga, que isso também tava me preocupando um pouco, né? Com a cirurgia que eu tinha feito. Se tinha algum problema, se tava segurando pra não ter um parto normal. E as horas, né? De tanto tempo com a bolsa estourada. Aí, eu falei também que já tinha dois partos normais e que o segundo tinha sido rápido também, que a bolsa estourada e que não demorou tanto de horas. Aí, ele resolveu me examinar. Quando ele me examinou, eu estava com quatro dedos de dilatação, sem dor alguma. E ele falou pra mim que ia colocar um comprimido em mim. Só que ele pegou, examinou, examinou, ele olhou assim e falou assim, ó, a cabeça da sua neném tá aqui, tá encaixadíssima. E eu não vou mais colocar o comprimido em você. Eu vou colocar ocitocina. Na hora que ele falou essa palavra pra mim, eu fui assim, meio em outro mundo e voltei, mas ao mesmo tempo um alívio. Porque assim, eu queria muito ter um parto natural, 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 ocitocina, que é um hormônio que faz o bebê nascer, que viesse natural do meu corpo, né? Só que eu não estava produzindo ocitocina. Ou então, porque a Lisa estava preguiçosa e só queria vir na hora que ela quisesse mesmo, né? Estourou a bolsa, mas estava dormindo, não sei. Aí, ela estava muito cantinha, ela mal mexia, mal mexia, gente. Aí, ele falou assim, ó, vou preparar a ocitocina e vou te dar e sua bebê vai nascer logo. Aí, minha cunhada perguntou, até 11 horas da noite nasce? Aí, ele falou assim, não, não, só vai nascer só amanhã. Ele viu que eu estava muito preocupada, né? Muito nervosa e aí eu comecei a chorar, porque eu estava morrendo de medo dessa citocina, do comprimido e das horas que passaram. E quando a bolsa estourou 5 horas da manhã, eu falei, meu Deus, deixa eu correr porque vai ser rápido esse parto, né? O terceiro, rapidinho, imagina. E aí, tudo bem. E aí, demorou um pouquinho, aí deu a hora da minha cunhada ir embora que meu esposo ia pra lá. E isso, eu preocupada com a minha cachorra aqui em casa e com os meus dois filhos que tinham acabado de chegar da escola, que eles chegam aqui por volta das 6h40, 10h para 7h. E aí, eu preocupada com eles aqui. Meu esposo veio mais cedo, fez janta, arrumou tudo bonitinho, eles ficaram e ele foi. E nisso, eles trocaram, né, de acompanhante. A minha cunhada foi embora, que já era umas 7h e ela foi embora umas 7h30, mais ou menos. Não, umas 20h para as 8h, mais ou menos, ela foi embora. E nisso, meu esposo subiu, trocou com ela nesse horário. Quando meu esposo estava subindo, eles estavam colocando a ocitocina em mim. Tem que ter um aparelho, tá? Ela foi, né, cronometrada, como é que eu posso dizer? Acompanhada, eu não sei dizer exatamente em línguas de médico essas coisas. Mas, trouxeram o soro da ocitocina, escrito bem grande, ocitocina. E colocaram, passaram pelo aparelho, né, ela. E colocaram na minha veia. E nisso, apareceu uma enfermeira linda, um anjo. Não sei se era enfermeira, se era médica. Acho que era médica também, gente. E muito calminha, ela olhou pra mim assim. Ai, colocaram a ocitocina em você. Aí eu falei, aham. Meu, quando colocaram a ocitocina em mim, não deu 10 minutos, eu comecei a sentir dores. 10 minutos eu comecei a sentir dores. Então, comecei, comecei a sentir dores. E começou a vir uma atrás da outra, vir uma atrás da outra. Aí sim, já era contração. Foi muito rápido. Aí nisso, as dores, né, me transferiram de quarto, aí me colocaram, né, pra sala do parto mesmo. Lá você fica pra ter o bebê. Lá tem bola, tem cavalinho, tem todos os aparelhos pra você ajudar a você ter um parto normal. E me levaram pra lá com o meu esposo, né. É tipo um apartamento, só não tinha televisão, mas a própria cama, se você quiser deitar, ela abre e sai. E a médica faz o seu parto ali. E nisso eu fiquei ali com o meu esposo. E aí ela vai aumentando a velocidade, se eu não me engano, aos poucos, da ocitocina, né. E eu fiquei muito apreensiva. E aí ela falou, deixou e comecei a sentir dor, 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 dor. Ela pegou e veio. Eu acho que era umas 8h30, 9h. E já fez o exame de toque em mim. Meu esposo pegou e falou assim pra mim antes disso. Ó, a neném vai nascer logo. Eu falei, ah, não vai. Pra mim, na minha cabeça, tinha demorado tanto. Foi um dia tão exaustivo pra mim. Muito cansativo. Que eu achei que eu nem sei. Que a menina ia ficar uma semana dentro da minha barriga. Que não ia nascer mais. E aí a médica falou, deixa eu te examinar. E fez o exame de toque em mim. Quando ela fez, ela falou assim, ó. Tá 6h, tá aqui. Daqui a pouco nasce, viu pai? E saiu. Aí eu falei, ai meu Deus. Só que eu não acreditava, gente. Eu não acreditava. E aí começou a vir as dores, 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 dores. Eu tinha um aparelho lá que é cheio de escadinhas assim. E eu segurava neles. Aí eu peguei. Ai, tive que parar um pouquinho pra dar uma olhadinha na Elisa. E aí, gente. Eu comecei a segurar, né. E fazia força já. Já deu vontade de empurrar. Aí chegou duas enfermeiras. Conversaram comigo. Você quer tomar um banho? Aí eu peguei e falei. Ah, tudo bem então. Gente do céu. Nossa, pra matar aquele banho. Meu Deus do céu. Me colocaram. Sentei no cavalinho. Eu não consegui. E aí eu não consegui sentar na bola. Colocaram uma bola lá debaixo do chuveiro. E eu não consegui ficar também. Já levantei. E nisso eu tava com a minha própria toalha. Né, que meu esposo trouxe. Eu joguei minha toalha no chão e agachei. Mas eu fiz uma força. Que aí eu já vi que ela já desceu de vez. Aí nisso a menina falou assim pra mim. Nossa, mas você tá... Como que ela falou mesmo, gente? Eu não lembro. Eu não lembro mais o que ela falou pra mim. E aí eu peguei e deitei na... Pediu pra me deitar na maca. Eu falei. Eu não aguento. Eu não aguento. Ela falou. Deita que a médica tem que te examinar. Porque... Ah, tá. Porque tipo assim. Porque eu tava sentindo muita dor, né? Assim. Só que eu não gritava. Eu segurava assim. E eu respirava muito. O que me ajudou muito. 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 Foi a respiração. Então se eu treinei muito a respiração. Vinha a dor. Eu respirava. Tipo, soprava e respirava. Enchia o peito. E soltava. Foi isso que me ajudou bastante. Tá? Uma dica aí pra vocês. Mamães que não tiveram filho ainda. Independente do seu primeiro, segundo. A gente sabe que é uma dor e muito intensa. E aí eu deitei. Quando eu deitei, eu não conseguia ficar deitada. Eu pedi. Por favor. Levanta. Levanta a maca. Levanta. Então, gente. E aí? O que aconteceu? Eu deitei e pedi. Levanta, 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 levanta. Levanta logo essa cama. Pelo amor de Deus. Que eu já... Eu não aguentava deitar. Que eu não sei explicar. Empurrava assim, sabe? Ela empurrava muito. Essa bichinha aqui. Essa princesinha. Ajudou demais. Demais, demais, demais. Já tá se espremendo ali. Então toda hora eu dou uma paradinha no vídeo. Pra dar uma olhadinha nela. E aí... Ela quer mamar já. O que aconteceu? Eu comecei a não conseguir segurar. Porque ela empurrava. Foi muito rápido. Aí a médica veio. Chamaram. Muito calma. Doutora, por favor. Dá pra você dar uma olhadinha nela aqui? Aí a doutora veio. Quando ela veio, ela falou. Deixa eu ver. Aí eu tava com as pernas. Não tava tão aberta. Aí ela pediu pra mim abrir mais as pernas. Quando ela abriu, ela falou. Tá aqui. Aí nisso, não pediu pra me fazer força. Nem nada. Nem já saiu. Entendeu? Eu fiz uma força só. E saiu. Né? Eu ajudei. Lógico. Fiz aquela força. Que não tem como você segurar. Ela empurra. E seu corpo expulsa. Também. E você faz a sua força. Então eu tinha dois ferros de cada lado. Ela falou. Segura nesses ferros aí. Porque eu tinha mania sempre de ficar com a mão na barriga. Aí ela. Não. Segura. Aí eu segurei. Minhas pernas ficaram um pouquinho levantadas. Ficou tipo assim. Não ficou igual você faz o Papa Nicolau. Ficou um pouquinho. E ela já veio. Aí desmontaram. A cama é bem legal. Porque ela sai uma parte. E a médica pode entrar no meio da cama. Quem já teve parte normal e foi tipo nessas camas sabe como é que é. E aí foi muito rápido. Ela já saiu. E já colocaram em cima de mim. Eu fiquei muito feliz. Eu graças a Deus. Exatamente às 11 horas. E um minuto. E a Elisa veio ao mundo. Fiquei muito feliz. Graças a Deus. Foi muito rápido. Nasceu super saudável. Graças a Deus. Aí toda aquela... Aquela angústia. Aquela coisa. Acabou. E aí trouxe ela com as minhas braças. E já arrancaram assim a roupa que tava por cima de mim. Não. Eu estava sem roupa, gente. Eu arranquei a minha roupa. Agora que eu lembrei. Eu arranquei a minha roupa e deitei na cama sem aquela parte de cima. Que foi quando eu saí do banho. E aí eu lembro que colocaram uma fralda assim em mim. E aí tiraram a fralda e ia pra amamentar. Já ela. É toda sujinha, né? Saiu bem escurinha ela. Bem escurinha. Assim não chegou a ficar roxa. Mas ela ficou bem escurinha. Eu acho que tanto dela forçar. Não sei. Mas foi incrível. Porque assim. Foi rápido, né? O que eu tenho a dizer sobre a ocitocina. Eu não queria de jeito nenhum a ocitocina. Fiquei com medo assim de prejudicar ela em alguma coisa. Mas como o meu corpo parece que não estava produzindo a ocitocina. Foi bem lento, né? Foi devagar. Eles colocaram, não colocaram pra arrebentar. Então foi subindo aos pouquinhos. Ela, todo mundo me elogiou. Falando que eu fui muito forte. Que o parto foi muito rápido. As enfermeiras falaram que não acreditaram. Que o parto foi tão rápido assim de colocar. Porque tem gente que fica horas, né? Com ocitocina. E não demorou muito tempo. Passou muito, muito rápido depois pra mim. Depois se colocou. E depois que meu esposo chegou também. Me acalmei mais. E aí minha cunhada acabou levando meus filhos pra casa dela. Pra não ficar sozinhos. Apesar da Camila ser mocinha. Tudo ficar já com Vinícius. Mas preferiu levar ela pra lá. E ela ficou lá, né? Com ele lá. E até a cachorra foi. A Belle. E foi todo mundo. E foi isso, gente. Aí tirando isso. Graças a Deus. A Elisa já começou a mamar. E graças a Deus. Foi tudo bem. O parto. Aí esperamos umas horas lá no quarto. Não lembro. Umas horas. Não acho que não. Não foi nem horas não. Foi meia hora. Mais ou menos. E descemos pro outro quarto. Onde que fica, né? Que você pode receber depois visitas e tudo mais. Graças a Deus. Eu desenchei muito rápido. No hospital mesmo. Eu desenchei horrores. Eu já estou pesando já 60 quilos. Eu cheguei a 73. Então, eu emagreci já 13 quilos. Né? E tô amamentando bem ela. Mas eu tenho outras coisas pra contar pra vocês a respeito de amamentação, de pós-parto, de tudo mais. É porque tá muito corrido agora com ela. Sim, ela tá reclamando ali porque ela quer mamar. Mas eu vou ver se eu consigo vir aqui e atualizar pra vocês e trazer pra vocês o que está acontecendo. Desculpa um pouco falar rápido porque eu tô tentando fazer esse vídeo, né? E passar pra vocês um pouquinho de como foi o parto, do que que aconteceu. De dizer que eu estou muito feliz, que foi um sonho realizado, uma obra de Deus tremenda na minha vida. Que eu queria muito mais um filho. E Deus me abençoou tremendamente, absurdamente. Tudo mente, tudo maravilhoso, tudo de perfeito. Não tem palavras para descrever a emoção que é você querer um filho. Você ter um filho ainda de parto normal. Porque é lindo, é a natureza com Deus envolvida, os anjos, tudo ao mesmo tempo. É uma gratidão tremenda. Eu não tenho palavras para descrever, falar. Não tenho. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. E vou deixar de mostrar a Elisa pra vocês rapidinho, tá? Porque, querendo ou não, ela é a principal, né, gente? Ela, Deus enviou ela. E eu vou mostrar pra vocês, vou pegá-la aqui. Porque ela quer mamar. Aqui, olha a bundinha, gente. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Gente, ela nasceu gordinha. Ela nasceu com 2 quilos, 980 e 48 centímetros. Mas ela é gordinha. Ela recebeu o apelido na maternidade de gordinha. É uma gracinha. Ela tem os olhos claros. Porém, eu acho que não vai ficar. E só pense em mamar e mamar e mamar e mamar. Tive bastante dificuldade com o seio no começo, mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês que eu sei que esse vídeo já ficou grande. E como eu trabalho com o celular, eu filmo com o celular, fica bem difícil pra mim conseguir postar os vídeos aqui do YouTube. Mas, ó, gente, ela não quer tirar a mão do rostinho. Elisa, para de preguiça. Ó, olha a gordura, gente. Essa é a Elisa, goida. Hoje ela tá dormindo mais porque tá friozinho aqui. E, pra você ter uma ideia, essa roupinha já é pejal, gente. É um conjuntinho. Olha isso, gente. Pode um pacotinho, um pacotinho, um pacotinho da mamãe que tá procurando leite. E ela nasceu meia careca. Vou mostrar pra vocês a careca dela. Peraí. Olha só. A careca da Elisa tá se espremendo. Tem, sim, um pouquinho de cólica. E ela acha que o peito é tudo pra ela. Inclusive, não pegou chupeta até agora. Agora eu estou tentando pra me ajudar porque perdi já várias noites de sono. Porque os dois, não aconteceu isso comigo. Mas ela está fazendo isso. Mas vai ficar pra um próximo vídeo pra não ficar tão longo. Esse vídeo aqui é exatamente falando só do parto. Que foi um parto natural com ocitocina. Não tive corte algum. Porém, eu levei dois pontinhos que eu nem senti, graças a Deus. Caiu super, super, super rápido. Estou muito bem, graças a Deus. Estou bem com o meu corpo. Estou bem comigo mesma. E evitando comer algumas coisas aí. Pra não dar tanta cólica nessa menininha aqui. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, dão curtir, compartilhem. E é isso. Se vocês gostarem e gostaram desse vídeo, comente aqui embaixo. Deixe um comentário. Valeu? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Logo, logo eu espero. Tchau.